Capitão aqui! Vou fazer um ataque de facções aqui pra não atrapalhar a gravação, se por acaso for acontecer, né? E vou ativar aqui, ó, mosca útil ativada. Vamos clicar em aceitar e pronto, eu já vou estar sendo possibilitado de utilizar aqui essa mecânica. E eu decidi trazer atualizado pra vocês também, porque antigamente eu achava que era necessário a gente domesticar uma mosca de fato, né? Pra conseguir ativar, fazer essa mecânica. Mas na verdade, galera, só de você clicar lá naquela opção no jogo personalizado e ativar, você já consegue acessar ela aqui na hotbar, na seta pra cima do controle, né? Apertando o Y ali, ó, como vocês podem ver, é só apertar o Y que pronto, a gente já ativa aqui a mosca útil, a mosca ajudante. E assim, esse save aqui eu transformei em personalizado, mas depois eu posso vir aqui nele e voltar pra qualquer outro slot aqui que esteja na dificuldade médio normal, né? Sem ser jogo personalizado. Você pode fazer isso no seu jogo também, se você quiser fazer. Caso você queira fazer uma cópia também, você pode fazer uma cópia do seu jogo através do mundo compartilhado. E depois fazer uma versão personalizada dele. Você pode fazer isso se quiser, tá? E assim, pessoal, eu quero trazer esse vídeo pra vocês também porque muitas pessoas perguntaram, Ah, por que ela não chegou no jogo normal, né? Por que ela só tá disponível no jogo personalizado? Mas é porque o que que acontece, galera? Ela é muito, muito roubada. Olha isso. Você consegue ir pra muito alto, você consegue ir pra muito longe. Você praticamente não tem limites com essa mosca ajudante. E isso seria extremamente roubado no jogo normal, né? A pessoa poderia utilizar essa mosquinha pra poder ver coisas que estão no alto, que ela não consegue ver. Pra poder fazer várias coisas que facilitariam demais a gameplay, né? Só que qual que é a minha sugestão pra Obsidian? Inclusive, eu já passei isso pra eles, tá? A minha sugestão pra eles é fazer uma mosca ajudante, uma mosca útil, que seja nerfada, né? Que seja mais fraca pro jogo normal. Uma mosca útil que não suba tanto, que não vá para todos os cantos como essa aqui, né? Que tem algumas limitações e que a gente tenha que fazer alguma coisa pra liberar ela, né? Eu, particularmente, adoraria se viesse pro jogo normal. Seria muito útil porque ia ajudar demais pra construções, né? Se você quiser fazer aqui, sei lá, uma parede super alta, olha só como é muito mais fácil você fazer um projeto com a mosca útil, né? Chega até a dar umas quedinhas de frame aqui no jogo, de tão impressionante que é isso aqui, né? Seria uma facilidade imensa, seria muito bacana pra construir coisas no jogo normal. E eu não acho que seria roubado desde que eles fizessem, né? Alguns ajustes nela, ajustes nela pra ela ficar mais balanceada, digamos assim, né? E, inclusive, galera, uma coisa que eu não tinha comentado também no primeiro vídeo que eu trouxe sobre essa mosca, é que ela repara as coisas também, tá? É o mesmo botão que você utiliza pra subir, que é o RT, no caso. Você vem aqui e aperta o RT, ela repara, como vocês puderam ver. Eu consegui reparar aquilo ali. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que esteja quebrada aqui. Não, nesse momento não tem. Mas é uma coisa muito útil dela, é você reparar as coisas também, né? E você também pode aumentar a velocidade dela com a setinha pra esquerda e pra direita. Você aumenta e reduz, ó. Lá no canto direito mostra aquelas setinhas lá, que é indicando a velocidade dela, né? Se eu deixar no mais baixo, ela fica bem lentinha, ó. Ela fica super lenta. Se eu for aumentando aqui com a seta, ela vai ficando super rápida, ó. Essa aqui é a velocidade máxima dela. Então, assim, é uma mecânica muito bacana que eu recomendo vocês testarem no personalizado, pra você construir um projeto de base que você queira testar, né? Antes de fazer aí no jogo normal. Eu acho que vale muito a pena. Recomendo demais vocês estarem utilizando aí a mosca útil, mosca ajudante. E é uma pena ela não estar no modo normal. Mas eu acho que ela pode sim chegar de uma forma mais balanceada no futuro. Inclusive, não foi só eu que dei essa sugestão lá pra Obsidian. Outras pessoas também já sugeriram isso. Então, eu acho que é bem possível de acontecer, tá, galera? Mas era isso. Eu queria trazer aí atualizado pra vocês a mosca útil. Mosca ajudante, que muitas pessoas perguntam dela aí no canal. Espero que vocês tenham curtido aí as informações. Deixa o gostei desse vídeo, se possível. Comenta abaixo aí o que você acha dessa mosquinha útil. Se inscreva caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL